Fala galera, beleza? Cês tão bom? Eu tô bom. Cumprimento os senhores com a Santa Paz de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Galera, no vídeo de hoje, primeiramente, faz o seguinte, clica no link aí da nossa querida amante, vamos dar uma força possível que eles estão precisando. Galera, seguinte, vamos lá. No vídeo de hoje, vamos falar de um defeito que dá em vários modelos de caminhão, tá? Em vários, vários, vários. E é um defeito tão, né, que dá mesmo, tão recorrente, que todas as montadoras que usam frear, ele dá esse problema. O que é que nós estamos fazendo aqui? No caso aqui, é o Mercedes Top Brake 318, tá? Ele é motor 904, um M904, quatro cilindros. Esse caminhãozinho é bruto, viu? Ele é muito macho mesmo, ele é bruto. Cês podem ver que ele tá bem lambuzado de óleo. Bastante lambuzado de óleo. O que é que nós vamos fazer aqui? Entenda bem, nós estamos tirando os vazamentos, e vamos sanar o câncer dos vazamentos. Ele tá vazando no kart, já removemos o kart. Ele tem um sensor de nível aqui pra cruzar quando o óleo é abaixo. Ele tá vazando no retentor da frente, também. No retentor da polia, olha lá a situação que tá a parte de baixo dele, olha. No retentor da polia, tá vendo? Bastante óleo ali. Tá vazando bastante óleo. Então a gente tá tirando todos os vazamentos, tá? E vamos sanar o problema dos vazamentos. Como assim, mineiro? Você vai tirar todos os vazamentos, você já não vai sanar o problema do vazamento? Galera, entenda. Quando há um defeito, sempre há um porquê. Às vezes é desgaste, uso, porque tudo tem vida útil. Até a gente tem vida útil, então o caminhão também tem vida útil. O que que acontece? Entenda bem. Eu fui ali, do outro lado. Vamos lá, vamos ver. Pusei bem encostadinho aqui, vai ser até ruim pra gente passar. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui ó. Desse lado de cá ó. Tá vendo? Aqui ó. Vocês podem ver. Olha a quantidade de óleo que tem aí, tá? Vocês viram aí a quantidade de óleo. Da onde que tá vindo esse óleo? Aquele óleo ali, é o óleo do motor. O caminhão tá fazendo o ar perfeitamente. Tá fazendo o ar perfeitamente. E o porquê que tem aquela quantidade de óleo? Porque os anéis do compressor já se desgastaram. Automaticamente, os anéis do compressor se desgastando, ele comprimem ar. A hora que ele comprimem ar, ele volta ar pra dentro do motor. Ele voltando o ar pra dentro do motor. Esse rapaz aqui ó, pra quem não conhece, esse aqui é o respiro do motor ó. Esse rapaz é responsável pra jogar na atmosfera todos os gases provenientes do funcionamento do motor. Suponhamos que tem um anel ruim. Se tiver um anel ruim, vai baixar a compressão pra baixo. E vai jogar os gases. Tem que jogar pra fora. Só que a quantidade de gases é tanta. Que... Por que que ele tá fazendo o ar beleza? Porque o cabeçote tá vedando legal. A quantidade de gases é tanta. Que ele não consegue expelir todos os gases pra fora. Aí acontece o que? Acontece o seguinte, começa a vazar óleo pra todo lado. Então não resolve. Só você ir lá e substituir o retentor. A junta do cart, a junta da tampa de válvula, a junta do filtro de óleo lubrificante. Não resolve. Se você não sanar esse problema, tá? Esse problema. Por que? Você vai trocar todas essas juntas, vai resolver paliativamente, uns 3, 4 meses ou até menos. E vai voltar os vazamentos novamente. Aí é que mora a manutenção cara. Por que? Você vai gastar de novo. Porque a partir do momento que o retentor estraga, o retentor estragou. A junta já abriu a passagem de óleo ali. Vamos passar aqui de volta. A junta já abriu a passagem de óleo. Já tá vazando o óleo pra baixo. Ela já não vai vedar mais. Você pode apertar, você pode fazer o que você quiser. O retentor também não vai vedar mais. A partir do momento que aquele retentor da polia ali, ó. Aquele rapaz começa a jogar óleo. Acabou, esquece. Ele não vai vedar mais. Então, o que que você tem que fazer? Você vai ter que substituir ele novamente. Sempre que você poderia ter gastado uma vez só. Ter substituído o compressor. Ou ter arrumado o compressor. Como que eu sei que é o compressor e eu sei que não é o motor? Existe um equipamento que eu tenho aqui na oficina. Chamado Raster 3. Raster 3S da Tecnomotor. Ele tem diversos testes pra você fazer. Diversos testes. E um desses testes. É você fazer o teste de compressão. Entenda. Você não deve fazer o teste de compressão com o motor frio. Você faz o teste de compressão com o motor em funcionamento. Você faz esse teste com o motor em funcionamento. Geralmente é recomendado você fazer 3 testes. 3. 3 testes em seguida. Você faz, soma todas as taxas de compressão. No caso aqui vai dar 12 valores. Nenhum dá igual ao outro. Dá 12 valores. Você soma, divide por 4. Você vai tirar a média. Por que você vai dividir por 4? Por que? Eis a pergunta. Porque é 4 cilindros o motor. Se fosse 6, ia dar 3 vezes 6, 18. Ia dar 18. Pegar cada valor, por exemplo, do primeiro cilindro. Vamos supor que deu 390. Você divide 390 por 4, vai dar 90 e poucos por cilindro. Por cada primeiro cilindro. Então, você sabe que a taxa de compressão está boa. Se fosse por 6, dava 1800. Então, você ia fazer a mesma coisa. Entendeu? Aí, você tem uma noção de como que está a taxa de compressão. Se não tivesse isso aí. Aí, você ia ter que arrumar uma ferramenta. Colocar no lugar do bico. Vedar o bico lá. Dar a partida. E colocar uma ferramenta aqui. E olhar no relógio. Para ver a taxa de compressão. Entendeu? Aí, você sabe. Se fosse no motor. Você fazia a taxa de compressão. A taxa de compressão ia dar baixa. Aí, dando baixa. Você sabia que não era o compressor. E que era o motor que estava soltando muito gases embaixo. Talvez poderia estar fazendo o óleo subir. Que é a coisa mais rara do mundo. Em todos esses anos que eu mexo com a oficina. Eu peguei só um caso dessa forma. Só um caso. O resto. Era o compressor. Ainda mais que a válvula. Sem falar que está visível ao olho nu. A válvula. A PU lá. Onde tem o filtro secador. Está puro óleo lubrificante. Então, você fez esse teste. Você resolve um problema muito grande. E evita ficar trocando peça à toa. Agora, um detalhe, galera. Um detalhe. Tira da cabeça que aparelho arruma o caminhão. Aparelho não arruma. Ele faz o que? Faz uma programação. Se ele tiver com defeito mecânico. Igual esse aqui. Um vazamento de óleo. Você pode passar o aparelho que for. Se ele tiver com o sensor queimado também. Você pode passar o aparelho que for. Que ele não vai arrumar o caminhão. Ele faz algumas programações. No caso da Volkswagen. Ele faz programação de revisão. Aí tira aquela mensagem do painel de revisão. Se você tem um aparelho estilo engenharia. Ele vai fazer o que? Ele vai fazer. Como diz o outro. A programação. Aumentar a potência. Repotencialização. Remap. Mas esse é assunto para outro vídeo. Que é um assunto muito complexo. Que muita gente tem medo. Outras pessoas por desconhecer. Condena a prática. Então esse aí é um assunto para mais. Para mais alguns vídeos para frente. Aí a gente está soltando. Mais vídeos sobre remap. Apesar que eu já soltei bastante. Mas é um assunto que não cabe. Então você fez isso aí. Você vai resolver todos os problemas. O vazamento. Resolver o problema do compressor. E antes de você. Somente substituir o compressor. Porque aqui ó. Tá ó. Um compressor VAB. Original. Tá? Ele é original. Ótima. Pedido. É muito melhor que as muitas outras marcas. CVI. Só de falar que é linha de montar. Já te dá uma segurança bastante. Para você estar aplicando. Aí você vai evitar. De ter que refazer o serviço. E baixando o custo do seu cliente. Você pode aumentar a sua mão de obra. Como que você consegue ter uma valorização melhor. Da mão de obra. Baixando o custo do cliente. Arrumando o que é preciso arrumar. Claro que você não vai baixar o custo do cliente. Porque o motor custa 50 mil. Você vai conseguir fazer. Por exemplo. Ele fica 20 mil de peça. Você vai. Que é necessário trocar. Aí você vai pegar. E vai. Comprar só 15 mil de peça. E usar peça usada. Não. Você vai fazer isso aí ó. Isso aí é uma forma de baixar o custo. Por quê? A médio prazo. Ou a curto prazo. Ele ia ter um custo. De substituir o retentor. Trocar as juntas de novo. Então. Ele vai gastar duas vezes na junta. E uma vez no compressor. Que às vezes ele está economizando agora. Mas vai gastar depois. Entenderam o recado? Então se inscreve no canal. Lembra-se. Na loja do Mecânico. Tem as melhores ferramentas. Para você. Mexer. No seu veículo. E aquele cara que gosta de mexer. Com caminhonete. Feículo baixo. Dá uma olhada. Nos equipamentos. Da máquina Ribeiro. Tá. Sem falar que os elevadores. São de ótima qualidade. A gente está usando eles aqui. Direto. Está usando ele direto. E não se esqueça. De dar aquele apoio moral. Os equipamentos. A Ribeiro Equipamento. Jacaré. O jacaré é de 5 toneladas. Nós erguem. Cavalinho com ele. Está aqui o coiado. O coiado não deixa eu mentir. Nós erguem cavalinho. E rastra a traseira do cavalinho. Com ele ainda. Estou mentindo coiado? É isso mesmo. 5 toneladas. Nós erguem o cavalinho. E puxam o cavalinho de lado. Com o jacaré. Quando nós não dá força. Nós marro a catraca e puxam. Então o negócio aqui. Significa que ele é bom. Então o caminhão é até da Ribeiro Equipamentos. Então. Precisou de equipamento hidráulico. Esticador. Prensa. Macaco jacaré. E sem falar que eles estão com lançamento de 15 toneladas. Um jacaré de 15 toneladas. Então vai ser show. Aquele abraço. E eu já falei da Tecnomotor. Tudo posto naquilo que me fortalece. Tchau. Obrigado. Tchau.